O assunto agora é sobre saúde. Nesta segunda-feira, uma nota imprensa foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde confirmando novos casos de varíola dos macacos, ou monkeypox. A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou que foram confirmados mais quatro casos de monkeypox, ou varíola dos macacos, em Franca, e o total agora de casos sobe para 10. Todos os pacientes são do sexo masculino, confirmando pela doença, aqui em Franca. Os pacientes, os últimos quatro casos, são pacientes que têm idades entre 24, 33, 35 e 40 anos, sem histórico de viagens. Comunica ainda a nota que os pacientes estão em tratamento médico, cumprindo isolamento domiciliar, estão sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica.